E aí pessoal, bem-vindo ao nosso canal do Sermegu, Sagaes, e hoje estamos de volta aqui com o Bioneta, galera, e vamos continuar a nossa aventura do último checkpoint que a gente tinha parado. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui do volume da TV, acho que eu não tô escutando nada. Ok. Bom, a gente tinha parado aqui, né? Ok. Eu sei que tem um passarinho ali na frente. Eu vou tentar pegar ele, vamos ver se eu consigo. Para! Ah não, já peguei. Vou pegar esse livro aqui. Opa, acho que o passarinho tá ali ainda, hein? Ó, vamos ver se eu consigo, hein? Cadê ele? Ah, maldito passarinho! Mentira que eu não peguei, velho! Achei que eu tinha pego. Peguei, malditinho! Beleza. Agora, eu vi que tem um negócio aqui para a gente entrar no Gates of Ruel, né? Então, antes de entrar no Gates of Ruel, eu vou me curar. Usando um desse. Nice. Agora a gente entra no Gates of Ruel, para comprar um grande. Aí eu fico com a vida cheia. E o problema vai estar de boa. Eu devia ter feito isso offline, né? Mas beleza, está de boa. Vamos dar um pular aqui o negócio. Itens. Um mega. Acho que é só, né? Não tem 30 mil indo pegar vida. Tá ótimo. Ok, vamos agora continuar mesmo. Do ponto que a gente tinha parado. Vou só ver uma coisa. Tem como eu colocar item, cara? Como que eu faço isso, hein? Você. Sete. Aqui. Boa, garoto. Você. Sete. Aqui. Boa! Aí sim. Agora sim eu vi vantagem. Vamos criar isso aqui. Beleza. Não dá para criar mais. Vamos colocar aqui. O do poder. Boa. Vamos embora, então. Ah, tem nesse lado aqui. Será que é para mim entrar aqui? Acho que não tem mais nada para cá, né? Vamos ver se eu quebrar isso aqui. Bom, eu acho que não tem mais nada aqui, velho. Eu vou entrar nesse Bregnites aqui. Não sei se era para fazer isso. Paraíso. Climps of Templar. Criança. Vê se não faz cagada, hein? Estamos no paraíso e aqui vai estar lotado de anjos para a gente matar. Muito provado. Esta é provavelmente como você se perdida para começar. Não se esqueça. Não se esqueça. É sempre assustador na primeira vez que você vê eles. Então, onde eu fui? Sim. Seu invitação gentil. Eu espero que você tenha preparado o descer também. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Oh, que maravilha! E também dança! Cereza, minha querida. Veja e tchau! Hehehe. Assiste e aprenda. Toma, trouxa. Já me mata. Já é de prima. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Voce Volte. 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 Volte! ана2 Não vem perto de mim não, menininha. Morreu, mané. Morreu, mané. Falei que você tem morrido, velho. Tem mais? Cara, aquele cara lá ainda, ó. Só que tem um caminho pra cá. Ah, não, não tem não. Achei que tinha um caminho aqui, mas não é. Viajei. Velho, eu acho que ia dar uma porcaria tão grande aqui, mas tão grande. Eu falei que ia dar porcaria, velho. Eu avisei que ia dar porcaria. O cara se apaixonou por ela, foi isso? Eita, porra. Tome-lhe nas costas já pra prender. 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 Eu não sei para que serve aquele negócio nas costas dele, mas eu bato. Ah, eles fizeram um chute, eu tenho dito. Tome ele, mané. . 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 Toma ele! Caraca, meu irmão! Essa eu fui bem! Não é por nada, mas essa luta eu fui bem! Come ele, bichinho! Cadê a menina? Come ele, bichinho! Caraca, velho! Ele tinha feito a cara da menina! Que bagulho de louco! Ah, medalha de bronze! Cara, eu quase não levei dano, velho! Mentira, é isso? O que aconteceu? Caraca, meu irmão! O que é isso aqui? Sei lá que porra é essa... Ah, que o Leron Anjo que pegou ela! Agora que eu entendi, velho! Que tava com a Aurela na cabeça! Ah, não é ela! Maldito, mano! Agora que eu entendi! Filha do mamãe! Eu morri? Eu não entendi! Eu acho que eu tenho que ser... Ah, tá! Eu acho que eu tenho que ser mais rápido! Pra ser mais rápido só de um jeito! Brincou! Ah, o louco, velho! E aí? Você acha que você é o verdadeiro baioneto? Então lute contra mim! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, garoto! Essa é a Bayoneta! Essa é a Bayoneta! Essa é a Bayoneta! Caraca, meu irmão! Eu tirei muito dano dela já! Morreu já, velho! Isso foi muito fácil, mano! Ai, ai, ai! Quem que é essa? Louco! Tchau! Tchau! E aí Tome-me, trouxa! Tome-me, trouxe-me, trouxe-me, trouxe-me! Tome-me, trouxe-me, 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 trouxe-me! Tome-me, trouxe-me, trouxe-me! Aqui atrás do negócio... Beleza, garoto! Tudo que eu queria! Boa! Aumentamos mais um pouco Nossa vida ainda, velho É, não tem mais nada, não Acho que eu tenho que entrar aqui, então, né? Então vamos lá Foi, garoto Força aérea Base da força aérea Vou pegar o livro aqui Cara, o livro a gente tem de monte já Acho que não tem nada aqui, né? Não, acho que não tem nada Contrário, cabeção Aqui vai dar porcaria, né? Luca, de novo, velho? De novo esse cara? Olha, a menininha tá com ele Então tá Mãe Mãe, você é uma mãe? Você? Mãe, você é mãe? Quem poderia ser? Eu parece que eu tenho algum interesse em crianças? Agora, talvez, você vai ter uma outra história Em alguma criança Em alguma criança Você vai ter um bora de prominence? Você conhece isso? Eu estava com medo quando você me matou meu pai. Espera. Não. Nós não conseguimos. Oh meu Deus, você fez, não é? Você matou seus parentes! O que você acha disso? Ela está melhor com você. Vocês dois eram mais assustados do que você era. O que? Apenas mantenha um bom olho nela, ou você irá encontrar o inferno por isso. Sem boa atitude não vai ser impunido. E você nunca sabe quando um monstro pode se despegar. Mami, olhe! Mami, não! Como você pode ver ela? Como você pode ver ela? Ela está perguntando como a garotinha pode ver ela, mesmo ela andando no mundo das bruxas. Que no mundo das bruxas ela fica invisível, né? Para algumas pessoas. Completamos o capítulo 5. Morremos três vezes e meia. Entendi. Ah mano, de novo essa história de bronze. Palma do Das bruxas são apenas aqui. Os pedidos eles têm uma luta de guerra, não têm um rito? Tem um dos pedidos que eles têm uma luta, não têm muita dor. Tinha uma luta e os pedidos que eles têm uma luta de guerra, não têm muita dor. Usa! Filha da mãe. Eu queria ter acertado aquele cara lá, aquele cara deve ser misterioso, mas tá bom, 58. Gostei desse, velho, mas eu preciso de muito. Vou comprar um desse aqui mesmo. E o resto troca, boa. Beleza, conseguimos. Vamos para o capítulo 7, né? Capítulo 7, garoto. Vamos dar um salvado que eu acho que foi muito tempo que eu não salvo, velho. Capítulo 4 que eu salvei. Acho que no Gates of Real não tem nada para fazer. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, que assim vocês ajudam demais na divulgação do vídeo e do canal. Eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Fica um meu abraço e um até mais. Fui, pessoal!